Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Vocês estão? Cara, vocês sabem que pra gente que é produtor de conteúdo é uma merda fazer conteúdo na má fase, né? Quando a fase é boa, é maravilhoso, porque aí a gente analisa qualquer coisa, a gente comenta qualquer coisa, mas quando a fase é ruim, aí que a gente vê que é produtor de conteúdo de verdade. Tô rindo que eu acabei de ver uma besteira aqui na internet, mas a gente precisa dar a volta por cima, né? Fala a gente como produtor de conteúdo, mas a gente também como Atlético Paranaense, é uma temporada que traz muita expectativa e eu acho que eu vou ter que falar isso em todos os vídeos, porque é um fator muito relevante da temporada 2022, o mercado que o Atlético faz, os jogadores que o Atlético traz, até mesmo os jogadores que o Atlético dispensa. Você começa a ver uma mudança de patamar considerável no seu elenco nessas movimentações, porra, tô dispensando um mingote e trazendo um Pablo. Você pode não achar o Pablo o melhor jogador do mundo, mas o Pablo é um cara que chega pra compor elenco e seu reserva anterior. Eu era muito jovem, mas era muito pior, sabe? Ah, porra, eu perco o Nicão, mas consigo trazer um Canobi. Eu não tinha ponta esquerda, eu trago um Coelho, eu trago um Vitinho. Então, assim, essas mudanças já foram empolgando o torcedor, com toda razão. É um torcedor que já tinha essa demanda de uma janela mais imponente há algum tempo, né? A gente já conversa sobre isso aqui. Ah, quando será que vai aumentar o grau de investimento do Atlético? A gente descobriu quando aumentou, mas esse investimento não vem sendo acompanhado de um sucesso dentro de campo. E é o curioso, né? Que o Atlético, com menos investimento, venha conseguindo mais sucesso. Mas, enfim, ainda acredito que esse time vai dar uma volta por cima. E a gente veio aqui hoje conversar sobre uma declaração do Guardiola. A gente pensa no Guardiola em títulos e conquistas e tudo mais, mas o Guardiola essa semana foi eliminado da Liga dos Campeões e ele respondeu uma pergunta que teve um trechinho que eu quis trazer para vocês que eu achei muito interessante. Antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem like, se vocês gostarem das discussões que eu trago aqui, das polêmicas, mas dos embates, assim, né? Da troca de ideias mesmo. Eu sou muito a favor desse processo de... Vamos estar sempre trocando ideias, então deixa o comentário aqui também. Mandar um salve para Arnubac e para KTO, que tem lá o nosso códigozinho 3 pontos, dos Evolução Pisos e o Neto de Rim, que fica no bairro do Água Verde, em Curitiba. Seguinte, rapaziada, a declaração é essa aqui. Eu não vou enrolar mais, não. Só para vocês entenderem o contexto, em entrevista do Pepe para o Fred, né? Fred Caldeiras, colega meu dos tempos de esporte interativo, ele pergunta, basicamente, se a derrota para o Real Madrid, a eliminação contra o Real Madrid, dá mais fome de vitória ao Pepe Guardiola. E, assim, o Pepe responde que não, que ele é sempre um faminto e chega nesse trecho aí. Mas o que vivemos em Madrid? A eliminação. O que vivemos em Madrid vai nos ajudar no futuro como time, como clube. E essa declaração me chamou muito a atenção, porque ela vai de encontro com algo que eu acredito demais, né? Obviamente, eu sempre tento buscar o entendimento do jogo a partir das melhores cabeças. Esse cara aí é certamente uma das melhores cabeças a se falar de futebol. Guardiola é um absurdo. Para mim, o melhor técnico da história do jogo, sabe? O técnico que revolucionou. E quando um cara como esse, desse tamanho, ele fala que uma eliminação traumática, onde o time está ganhando até 46 do segundo tempo, como a virada é eliminada de um sonho que o time tem, que é a Liga dos Campeões, isso pode ajudar? Eu fico pensando. O Atlético. Foi eliminado do Campeonato Paraense contra o maior rival. O Atlético foi eliminado da Recopa, né? Perdeu a Recopa para o Palmeiras. Jogando bem. O Atlético começa o Campeonato Brasileiro mal. O Atlético é o lanterna do grupo da Libertadores. O Atlético, ele tem dois caminhos muito claros. Ou continua batido. Ou continua batido. Tá ali. Tá batido. Quem chegar para bater no Atlético, vai conseguir bater. Como gostavam de falar, os pugilistas, né? Que é do boxe. Tá na lona, assim. Tá nas cordas. Tá nas cordas e prestes a chegar na lona. É um Atlético que hoje é fácil bater no Atlético. Hoje é fácil fazer gol no Atlético. É um Atlético que tá sem confiança. É um Atlético que tá sem moral. Mas é um Atlético que reconhecidamente ao longo da sua história, ele tá em grandes reviravoltas. É um Atlético que reconhecidamente ao longo da sua história, ele consegue tirar força em situações que nem se imaginava como isso ia acontecer, sabe? E a gente aqui tá pra debater como tirar forças, da onde tirar forças, o que fazer, quais são os próximos passos. Porque o conselho do Guardiola tá aí. A derrota, ela faz parte do jogo. E mais do que a derrota, faz parte do jogo. A derrota, ela faz parte da vitória, sabe? Uma vez eu vi o Fred Desimpedidos trocando uma ideia e ele tava falando. Véio, eu só consegui valorizar os títulos da Libertadores que o Palmeiras teve porque eu passei por muita merda com o Palmeiras. Eu não quero que o Atlético passe por muita merda pra valorizar as conquistas. Mas eu acho que internamente, pro jogador, cada derrota ela ensinou um pouquinho. Cada derrota ela ensinou um pouquinho. O jogador pode não ter essa certeza nesse momento. Mas cada derrota ensinou um pouquinho. E eu falo isso de jogadores como Canóbio, que eu acho que hoje é o cara que tem mais moral na torcida, Teranj, Vitinho. Eu acho que são os caras que ainda estão sendo salvos das críticas. E também de um Lucas Halter, que hoje eu acho que é um grande alvo. Um Bento, que hoje é um grande alvo. O jogo ensina, cara. O jogo ensina. E um time que é jovem, um time que joga junto há muito pouco tempo, ele precisa aprender. Obviamente, você tem maneiras diferentes de aprender, né? Você pode aprender da maneira mais dura possível. Você pode aprender da maneira mais razoável possível. Óbvio que eu não quero ver um Atlético precisando ser rebaixado para aprender. Mas eu já falo desses deslizes da temporada atual. Eles são... Eles são... Didáticos. Acho que a palavra que a gente pode utilizar é eles são didáticos. Eu vejo esses deslizes ensinando os próximos passos do Atlético. O Atlético, ele precisa, primeiro de tudo, se fortalecer defensivamente. Porque se a gente fosse o time forte defensivamente, como já foi em outros momentos recentes, nas últimas temporadas, será que a gente tomaria aquele gol de empate do Palmeiras numa grande atuação na Recopa? Vocês já pararam para pensar isso? Porque o Marcinho ali, ele comete um pênalti, mas ele é posto num contra um ali também, enfim. Eu acho que a gente poderia proteger a área melhor naquele sentido. A gente poderia não ter tomado o gol do Zé Rafael, que eu acho que é uma falta boba que acontece se a gente consegue proteger a área melhor. A gente poderia ter mais um título da Recopa contra o Coxa. Eu acho que o grande ensinamento ali é que nada se entra a ganho, cara. Nada se entra a ganho, assim. O Atlético, acho que joga o Campeonato Paranaense algumas temporadas com uma certa arrogância, com uma certa prepotência de achar que vai ganhar os jogos quando quiser. Não, cara. Tem que botar o bumbumzinho no gramado para ganhar o jogo. Óbvio que a raça é muito importante. Óbvio que se dedicar é muito importante. Óbvio que esse momento de, cara, preciso estar ali mordendo o tempo todo, com intensidade o tempo todo. É uma palavra que, por exemplo, o Carilli repetiu muito, intensidade, sabe? Não dá para se achar melhor que o outro. Melhor no papel é até um passo, mas melhor dentro de campo é o que importa, sabe? Então acho que nariz um pouquinho em pé nesses jogos contra o Coxa. Começo de campeonato brasileiro de muita oscilação, muitos gols perdidos, sabe? Um exemplo muito bom de grande partida, que acaba sendo a grande partida contra o Flamengo, onde você teve o que? Intensidade, comprometimento, concentração, transições rápidas, agressividade. E outras atuações que não transparecem nada disso que a gente falou. Como foi o caso da atuação contra o São Paulo no Morumbi, como foi o caso da atuação contra o América. O Atlético, ele sabe a fórmula. O Atlético, ele sabe a fórmula, sabe? O Atlético precisa repetir a fórmula. O Atlético sabe como ganhar os jogos, sabe como perder os jogos. O Atlético tem tropeços suficientes para serem levados como parâmetro. Esse que é o grande ponto. Isso que eu quero trazer aqui. Já passou da hora de aprender. Não precisa de mais derrotas, mais tropeços para se aprender. Sabe? A gente está trazendo aqui tantos pontos, mano. A gente pode falar da Libertadores também. Pênalti do Pablo. São detalhes assim. O Atlético, ele precisa controlar melhor os detalhes do jogo, né? São detalhes assim que acabam comprometendo, comprometendo muito no final. Comprometendo muito, muito, muito no final das contras. Sabe? Contra o The Strongest, acho que eu não tenho nem o que falar. Contra o The Strongest, acho que eu não tenho o que falar. Só tem que torcer para o lado emocional desses jogadores se recuperarem o mais rápido possível. A Atlético precisa urgentemente que o lado emocional desses jogadores se recupere o mais rápido possível, o que é muito importante. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas essa declaração do Pepe aqui, ela é... Vou até me diminuir aqui, porque essa declaração do Pepe aí, ela é gigante. Vou até me tirar, velho. Vou até me tirar, porque essa declaração do Pepe aqui, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. O que vivemos em Madri vai nos ajudar no futuro como time, como clube. Como time, tudo isso que eu falei, como clube, não adianta você mudar tantas peças de um dia para noite. Não adianta. Você pode querer qualificar seu time, você pode querer melhorar o seu time, mas não adianta você querer melhorar tudo do nada, assim. As coisas não funcionam assim no futebol, sabe? Então, é um conselho. Sempre escutem os grandes do jogo. Os grandes nos ensinam em frases simples. E o Atlético, ele precisa aprender, sabe? O Atlético precisa ser ajudado. E se ajudar também. É isso que eu trago para vocês. Um forte abraço. É nóis. E aí A CIDADE NO BRASIL